Pessoal, nós estamos aqui no Parque das Nações Indígenas. Sabe aquela obra que tem bem no meio do parque? Ela está abandonada, está toda pichada, está deteriorada, sem janela, sem vidro. E agora a gente vai lançar aqui uma restauração completa desse equipamento. A Sanessu está adotando essa estrutura, vai fazer um museu interativo, aqui vai ter uma cafeteria, vai ser um espaço cultural, onde vai contar um pouquinho a história das águas, da própria Sanessu, diretoria ambiental da Sanessu, vai estar aqui. É um espaço belíssimo, uma referência cultural que o Mato Grosso do Sul tem, que o Campo Grande tem, e que agora a gente vai conseguir revitalizar, dar um destino apropriado a toda essa nossa história, vinculada também ao Pantanal Sul-Mato Grossense, local e terra das águas. E a gente segue melhorando a condição dos equipamentos, das estruturas, para melhorar a vida das pessoas. Um grande abraço!